Música Atuando no ramo automotivo com destaque para comercialização de baterias, os representantes da Batter Shop também subiram ao palco para receber a homenagem oferecida pela AGAP. Premiada como empresa destaque no setor de varejo, a Batter Shop acredita que o reconhecimento é fruto da união de esforços e do comprometimento de toda a equipe que tem trabalhado para o crescimento da empresa. Para a gente da Batter Shop é uma grande honra porque esse evento que eles organizaram aqui na AGAP é um evento de homenagem e reconhecimento também pelo ano que a gente teve e que para todos os segmentos que a gente vê aqui é um ano que foi cheio de dificuldades, cheio de desafios e que é uma gratificação para a gente estar aqui, reconhecer nosso esforço, nosso empenho nesse ano de 2018 que foi tão difícil, mas que a gente conseguiu superar e conseguiu ter sucesso nele. A gente espera na Batter Shop que continuamos com esse mesmo empenho, a gente continue progredindo, tendo conquistado sucesso com a nossa organização. Obrigado. Obrigado.